Música Destaque na categoria Comércio Uma das mais bem conceituadas distribuidoras do Ceará, a Primos Motopeças conta com 13 anos de atuação, atendendo lojistas de todo o estado, oferecendo variado portfólio de cerca de 10 mil itens de motopeças e acessórios. Com uma estrutura física completa, a Primos incorpora responsabilidade social à sua visão de negócios, promovendo e apoiando campanhas voltadas à prática esportiva. Boa noite, meu nome é Mauro, esse é o Daniel, nós somos da Primos Motopeças, a maior distribuidora de peças para moto do estado do Ceará, situada aqui no 4º Anel Viário, no Jari, e queremos agradecer a parceria e todo o apoio da TV Maracanã. Quero dedicar essa premiação a Deus, a nossa família, aos nossos colaboradores, que são 71 colaboradores, aos nossos fornecedores, enfim, a todos. Queremos parabenizar também todas as empresas que estão sendo agraciadas com esse prêmio, nessa noite tão maravilhosa para todos nós. Música Música